O coração é uma casinha que precisa de atenção Ela precisa estar em pinha com a rádio da salvação O coração é uma casinha e o verdade é a mão de Deus É lágrimas e prazer a luz, pra passar a escuridão E sobrir-te sobre a rocha, que é o Senhor O coração é uma casinha É a casinha que te limita a escuridão Não tem场 que precisa de atenção O coração é uma casinha que 50, Marcos O coração é uma casinha que precisa de atenção Coração é uma casinha que precisa de atenção Ela precisa de arrepia com a água da salvação Coração é uma casinha que o velhado é um monte de Pela presidida, tem a luz da nossa escuridão Está firme sobre a rocha, aqui é Jesus São velhas janelinhas, porta e campainha É só uma casinha que Jesus vai em mim Piso do telhado, paredes do quadrado É só uma casinha que Jesus vai em mim Teu um coração, paredes do quadrado Deu um coração, paredes do quadrado É Jesus que mora em mim Você leva a sua eternidade, acorda em campainha Eu sou uma casinha, é Jesus para mim Isso é um pedaço, uma rede, um batalho Eu sou uma casinha, é Jesus Eu sou uma casinha, é Jesus para mim Eu sou uma casinha, é Jesus